Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Este é o problema. Você pode te falar com o artista particular? Não, mas é o que é o artista particular. Você pode te falar com o artista particular? Sim, nós podemos te falar com o artista particularmente. Como você gosta de trabalhar. Para que você goste? O artista aqui? Você comece mas? Sim. Para mim? Sim. São os outros? Os outros podem ir e ir para sempre. Os者 é Jesus. Seu você é isso. Sim, é isso. Ele se parece. Salve. Ela diz, tuas tudo isso. Esse é o meu pai? Você não tem a fazer isso aí, ele sabe? Uhum. Ele diz que ele quer. Ele está fazendo o caminho dele. Ele faz tudo isso. Ele faz que o deus forеis demas. Ah, não. Eu não sei. 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 A senhora é uma senhora. é que tem isso que você quer dizer os fiores fazem as coisas do mundo são tão carzony porque é uma história que nãoじゃ a criança é uma história Há uma pessoa que não diz ela é uma mulher ela tem que dizer ela tem que dizer ela tem que dizer ela tem que dizer Então, será que a criança Alerta está�� com o outro? Sim Ela é muito feita Ela está muito feita Mas ela é muito feita Matayo é um filho Matayo é uma coisa boa Eu vou te dar uma mulher Matayo Ah, mas eu estou entendendo o filho de uma mulher O filho de uma mulher É isso aí É uma mulher Sim, eu realmente Você tem uma mulher Ou é uma mulher A mulher A mulher É, Tichuza... É como se fala, se fala que é para mim isso. Como que eu quero te dizer, E elas sabem como haveram dificuldade em Deus de Dio que houve um pacote Dear low A causa de que você pega Lude Não掛em cairai queé para mimar... Você conheceu a chance de falar isso para mim... Se sua auge a eagle agora vem Huh... A Bíblia é muito bom Eu vou me atizar A Bíblia é muito bom Aleluia Isso é tudo. Tudo pode dormir D cupido para mim Amém? Uhum Bíblia é muito bom E um bíblia é muito bom Ah é bem O bíblia é muito bom Você responde com esse nome? Você responde? Uhum Ok Professor Quando ele virou o dente Você responde A Bíblia Você aprende Eu ainda não tem nada assim.. Porque falam que você quer dar alguma época que você quer ir embora.. Não tem nada para ver se você quer fazer alguma coisa.. Mas é isso que o homem dizia para a nossa mãe.. O homem dizia que ela não quer ir embora.. O homem dizia que ele não quer ir embora.. Emb sitzen arrep�ido.. Há um輕inho para vooral.. Não sei! O homem dizia que seu pai não gosta de13.. O homem dizia e ela fica lá... Eu não conheço como um joelho.. E eu vou te fazer isso aqui. Você está? Hum? 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 Eu versia o que corיבather na garoa ali enfim, sombra para aклад computers em direitos? Bajo. Oi? Você gosta de elas? Simäl. Ela gosta do book? Sim. Ei. Nãoơ não, ela está ligando com VR. Se você quer já Aí você pensa que já está na comida e não fica a comida. A comida chega agora. Foram os uns homens. Mas você fica à comida e não fica na comida. Mas você fica à comida. Porque ela faz isso, você fica a comida. Você entra com uma raiva e a gente fica a vida. E você chega ao lado para que você fala. Você tem uma graça de uma vida no que você fala. E você fala em uma vida. Porque você fala em uma vida e uma vida é na vida. do vídeo eu sou eba de tingua doge nindí 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 covacu eba de senhora no nindí covacu nindí covacu nindí covacu nindí covacu que não tem um man Não é tão triste. Não é tão triste, mas eu apresento aí que... Vá e aí? Ah, é que... Isso é... Não é? É que... Eu amo, mas eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Mas eu não sei quê. Você pode até falar. Eu não sei o que eu vou falar de mim. Não sei o que eu vou falar de mim. Mas quem sabe se que quer fazer isso, eles já sabem o amor de uma espéciego, mas ela é o amor. Sim, porque fazia suas mãos, e os pergadores alas que eleально galeram. Ela é a Conta? Não, eu tenho aaliado. Só o Cebuinha dos caras são curadores. O Parece-se que o sessão não é curador. Mas como ele ainda não é? Sim, sim. Nós não concordamos que, não temos o cara de uma espéciego... ela era uma espéciego. Mesma, eu sou nossa, porque stoiu com a cara de uma espéciego. Eu não sei, mas eu vou falar o povo! Pois é. Eu disse, o que ele disse, ele tem aqui, se usou de uma vida. Você mora uma coisa de uma coisa. Você vê essa coisa de uma vida. E você vê essa coisa de uma vida? Isso é isso. Isso é isso. Olha só como meu aluno. Eu acho que ele não lhes vende mais neve. Você vê e me diz ainda com a palpite em sinagogia, você sabe que ele fala para falar para a gente. Ele fala assim eu posso falar comigo e命 de vocês. Pra quem o A�ando meu querido é Juliana? Eu só chamo de Sgt Luma. Sgt Luma? Eu sou o meu acompanho. Com o celular do � related cenas, mas abençoe faixa dentro do dia. Você a como D flowing sabido se encontraraggios eminforma essa maneira de kadar sangue do smartphone Excel Se aparece lá. Tucus. Tucus. Você vai ver tucus. Tucus. Você não vai te ouvir tucus. Tucus, você vai te ouvir? Tucus. Tucus, tucus. Tucus, tucus. Tucus, tucus. Tucus, tucus. Opa, eu não me engano. Tucus, tucus. Tucus, tucus. Se você falar. Você conversa. Se você falar. Se você falar. Se você falar. Se você falar. Pode ser malicious, sobre isso... Mas ele quer dizer que... Por aí você quer ver... E você quer ver tudo, mas não é o le nariz desse b spacecraft? 14 minutos? Desinyade!! Quer ver logo Brando... Mas você só quer dizer toquus? Tôquus! Não sei como me dizer sobre isso? Só me dizer a que não me diz?! Mas eu vou dizer que não eu não estou por isso. Agora, mesmo que eu falo o que eu morro comiço, se eu morro comigo, se eu precisar de tudo. Suicione! Que é isso que eu estou falando? Umbo? Umbo. Não não eu não vou dizer que você está dando isso. Eu acho que ele tem uma coisa mais... Não é ruim. Essa é a coisa. Eu vou te dar uma coisa que eu fiz. Essa é a coisa. Essa é a coisa. A gente vai me arrastando na casa. Oh! Essa é a coisa. Você vai me arrastando, irmão? Eee. Você vai me arrastando? Ei. Eu não entendi. Eu não vou te dar pra você. Ei! 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 Nós não temos conta né? Mas nós temos conta de obrigar o abu kudu. Agora vamos fazer a obrigar o abu kudu. Nós temos que conseguir a obrigar o abu kudu. Agora vou fazer a obrigar a obrigar o abu kudu, mas não é por sua receita? Eu faço uma receita peça? Eu faço uma receita a boba. Agora eu faço uma receita atuja. Você começa a gente a fazer por sua receita? Agora você faz então um abu kudu? Não, não é necessário. A gente vai fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai vir a tua mãe? Você vai vir a tua mãe? Você vai vir a tua mãe? Não, não, não. Eu não sei se você vai trabalhar. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma